Álcool em gel vencido, equipamentos de proteção feitos de papel, salas de aula sem distanciamento e ventilação. Essas foram situações denunciadas pelos professores durante o planejamento da volta às aulas em janeiro e no primeiro dia de aula no estado de São Paulo. As atividades presenciais foram retomadas nesta segunda-feira em 516 municípios paulistas. Para os docentes, a falta de protocolos sanitários e de saúde adequados tem sido ignorada pelo governador João Doria, o que inclui o silêncio em meio ao surgimento de casos da covid-19 nas unidades escolares. Na Escola Estadual Evandro Cavalcantes, zona sul de São Paulo, o professor de Educação Física Marcelo Santos testou positivo para a covid-19 após o planejamento presencial, que ocorreu na última semana de janeiro. Estamos positivos para a covid-19 e a gente tem a certeza que foi no planejamento, porque a escola não está preparada para receber pessoas com grupo de risco. A escola está preparada para ser escola. A pessoa está com uma suspeita até que venha o resultado, a escola tem que se manter fechada. E essa é a nossa luta. No balanço divulgado pelo governo de São Paulo, a situação na Evandro Cavalcante nem é citada. A Secretaria de Educação confirma apenas sete escolas da rede pública que não puderam abrir as portas por conta dos casos de covid-19. Duas delas ficam na capital. O sindicato dos professores está em greve desde ontem. Segundo os docentes, a paralisação tem como objetivo preservar as vidas. Até o momento, 206 casos confirmados da covid-19 em 96 unidades escolares foram comunicados ao sindicato por pais e professores. Nós estamos recebendo inúmeras denúncias do estado todo de professores que foram infectados, que tiveram contato no planejamento e que as aulas continuam presenciais. A greve foi a opção que ele nos deu para que a gente possa oferecer para os professores essa oportunidade de não se encontrar com o vírus. E, para nós, é muito importante cada vida. O primeiro dia de greve contou com a adesão de 15% dos professores em todo o estado, segundo o sindicato. Já o balanço do primeiro dia de aulas indica que apenas 5% dos estudantes foram às escolas, um número bem abaixo da expectativa do governo estadual, que imaginava uma taxa de 35% nas cidades que estão na fase amarela. O ensino público estadual tem hoje cerca de 3,3 milhões de alunos, espalhados entre 5 mil e 100 escolas. Ninguém mais do que os professores querem esse retorno às aulas presenciais. A falta do retorno verdadeiro das aprendizagens dos alunos é o que mais nos angustia. Mas as aprendizagens a gente se recupera. Pode ser que a gente demore um tempo para recuperá-las, mas vidas não. Aluno morto não aprende, professor morto não ensina.